Está a filmar, vá! Vamos junto! Como isto está a filmar não precisa de passar aqui a fundo. Olha, para ali, né? Vou meter ao carro da luta. Olha o Neto, agora é sério! Agora é para a 5, agora é para a 5 pá! Ele está a dizer ao Senhor que estás no céu... ... ... ... ... ... Vamos lá. 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 Vamos lá.